Salve galerinha, bem vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar cortando a perna das asas dos seus periquitos Bom, esse periquito já tem a asa cortada, só que já está nascendo como vocês podem ver Essa daqui eu já tinha cortado, eu corto todas Corto as da frente, a de trás Caso que as da frente se você deixar duas, do mesmo jeito ele ainda consegue voar Ele ainda tem impulsão Já aconteceu quase uma tragédia aqui, quase que eu perdi um dos meus periquitos quando eu cortei Eu deixei as duas da frente e cortei o resto Agora eu vou mostrar pra vocês Se você não quiser estar cortando essa ave, aí é uma escolhação Mas aqui eu corto porque eu solto eles e é uma opção minha Aí aqui não faz a manutenção sempre Que não aconteça o perigo da sua ave fugir Deixa eu ver a outra ave Não tem a outra Pega a outra aqui Aquela ali também já está crescendo Saíram ali ó, mas aí está seguro porque não tem gato Eu vou mostrar aqui ó, tá crescendo aqui ó, vocês podem ver já está cortada Tá crescendo aí Essa daqui está boa Os outros Os outros as asas deles já estão cortadas Então não precisa Só deles mesmo que está crescendo E ó, vou mostrar uma novidade aqui Eu esqueci de falar ó Um novo integrante ó Esse branquinho ó, um novo integrante do canal ó É um macho Lembra que eu falei pra vocês nos primeiros vídeos que eu ia comprar um Esse daqui é o primeiro Esse daqui é o primeiro macho Não, quer dizer Esse daqui Eu já tenho esse macho verde Mas eu comprei esse branquinho aqui ó Primeiro macho branco da criação Ó Aquela é uma fêmea Esse é um macho E aquela é outra fêmea Então é isso galerinha Isso foi um pouco do que eu queria mostrar pra vocês Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho de notificação Muito obrigado Obrigado